O secretário-geral da ONU, António Guterres, demonstrou preocupação com a escalada da violência e dos ataques aéreos no Iêmen e pediu um cessar-fogo imediato. A informação foi dada por seu porta-voz. A situação se agravou com a morte do ex-presidente yemenita Ali Abdullah Saleh pelos rebeldes Houthis, confirmada nesta segunda-feira. É fundamental que os civis sejam protegidos, que os feridos recebam cuidados médicos e que todas as partes facilitem o acesso humanitário que salva vidas. A guerra no Iêmen já deixou mais de 8.750 mortos desde março de 2015, entre eles pelo menos 1.500 crianças, assim como mais de 50 mil feridos, em sua maioria civis. O conflito provocou a pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU. Em um discurso transmitido pela televisão, o chefe rebelde Abdelmalek al-Houthi parabenizou o povo do Iêmen pelo que chamou de fracasso do complô contra o país, sem mencionar a morte de Saleh. Ele afirmou que as forças de agressão, comandadas pela Arábia Saudita, sofreram uma derrota excepcional, histórica e retumbante.